Alguém passou dificuldade esse ano aqui? Posso te contar uma novidade? Passou Passou Deixa eu te contar rapidamente a história de um casal Aqueles casais apaixonados que queriam ser pais Sabe aquela Aquela mocinha nova, toda sonhadora Sonhava em ser mamãezinha No dia do casamento ela disse assim Amor, ia ser tão legal se a gente voltasse da lua de mel grávida O marido pôs a mão na cabeça dela e falou Toda ideia é errada, eu te reprendo agora Esperaram por seis anos E decidiram, vamos engravidar 2017, nosso ano Engravidaram E logo no primeiro mês da gestação a dificuldade Bateu na porta O dia mau Chegou Ela teve muitas complicações na gestação Ela sangrava muito E nenhum médico descobria o motivo do sangramento Ela não tinha descolamento na placenta Ela não tinha problema nenhum O neném era perfeito E ela teve que ficar por quatro meses e meio De repouso absoluto Saia da cama pro sofá E do sofá pra cama O marido dela ficou de João em casa Lavando, passando Cozinhando O sonho de toda irmã, né? Oh meu Deus Toca meu marido agora, meu pai Recebe a sonhão Não faz você menos homem não, tá varão? Pode lavar a louça aqui Dá nada não Continua homem, garanto E depois de quatro meses e meio De uma intensa batalha Infelizmente eles perderam esse neném Aquele sonho tão esperado De carregar a materialização Do seu relacionamento Do seu amor Aquele casal chorou muito Aquele casal Pranteou muito E disseram O Senhor deu O Senhor tomou Bendito Seja O nome Do Senhor Só quem já perdeu um filho Sabe que dor é essa Eles não desistiram Se levantaram Deram uma fraquejada Quando descobriram Que o neném tinha Falecido No dia do aniversário Do marido dela A depressão tentou bater na porta Eles deram uma bicuda nela Disseram Aqui não Se levantaram Se levantaram Em oração Amparados pela sua igreja Levantaram a cabeça E disseram Vamos tentar de novo Em janeiro desse ano Eles engravidaram de novo Quem quer ser pai e mãe Esse ano Em 2019 Em 2019 Alguém quer ser pai Eu te abençoo Com fertilidade Eu abençoo a sua casa Eu abençoo a sua família Eu abençoo a sua geração Você vai ser pai de multidões Pai de profetas Mãe de profetisas Mãe e pai De homens e mulheres De Deus A sua geração Vai dominar a terra Eles serão responsáveis Pela expansão Do reino de Deus Para que se aumente O seu governo E para que se estenda O seu domínio Ano que vem A gente se encontra aqui Com o seu bebê Engravidaram em janeiro De novo Em fevereiro O dia mau bateu Na porta de novo Chegou o laudo De alguns exames Que aquele Futuro papaizinho Tinha feito E chegou a resposta Você está com câncer Segunda pedrada Em dois anos Eles oraram muito Disseram Senhor nos livra Desse vale Nos livra Dessa batalha Como Jesus orou Pai se for possível Afasta de mim Esse cálice É pesado demais O Senhor não os livrou Do vale Diga para quem está Do seu lado Às vezes Deus Não vai te livrar Do vale Diga para ele Mas Ainda Que eu ande Pelo vale Da sombra Da morte Eu não temerei Mal algum Porque Tu Estás Comigo Ele vai te livrar No vale Então levanta Sua cabeça Levanta o seu queixo Doze sessões De quimioterapia Eles tiveram que encarar O cabelo Daquele cara Caiu todo A unha Ficou preta Enjoo Vômito Sabe quantos cultos Ele faltou? Nenhum Você chegava na igreja Tava ali lá Ele é fiel Pra cumprir Tudo que me prometeu Tudo que Dia 5 de Agosto Com sete meses E duas semanas Nasceu Emmanuel Deus está Conosco Deus está Perto Deus está Ao nosso lado E no dia 24 de Agosto Aquele cara Fez a última Quimioterapia Dele E está Aqui na sua Frente Pra dizer Que Deus Continua Fazendo Milagre Sim É fiel Pra cumprir Tudo que Me prometeu E tudo que Me prometeu Ele é Fiel Pra cumprir Tudo que Me prometeu Eu quero te abençoar Quero declarar Sobre a sua Vida Que em 2019 Será o ano Em que você Vai sair Dos seus vales Você vai vencer Os seus gigantes Em 2019 Pegue toda a sua Força Pegue as suas Armas A adoração E a intercessão Guerreia As suas Batalhas Guerreia As suas guerras Porque nós somos Os únicos Que entramos Em uma batalha Na certeza Da vitória Você entra Nas suas Batalhas Sabendo Da sua Vitória Você entra Nas suas Guerras Sabendo Das suas Vitórias Ele é Fiel Pra cumprir Tudo que Me prometeu E tudo Tudo que Me prometeu Amém 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 Amém